E aí galera, aqui é o Spider e hoje trazendo mais um game dica da semana com o game Gerald's Legends Atlantis, um game da Big Fish Games e com a premissa Atlantis Ela realmente existiu? Durante milênios os aventureiros têm procurado esse reino submerso e seus inúmeros tesouros Mas a pergunta que não quer falar é quem criou primeiramente a cidade mística? Descubra os segredos magníficos dos edifícios dessa cidade E você terá que retraser Atlantis a sua antiga glória, reconstruindo a cidade Sim, é com essa premissa que você começa o game Gerald's Legends Atlantis Bem, pra falar um pouco do game, o game Gerald's Legends Atlantis é aquele famoso game de Match Trace Sim, três desafios num game Eu já trouxe um game bem parecido com esse no canal chamado The Patch of the Hercules Que era um game no mesmo estilo de Match Trace Só que vocês vão perceber que Gerald's Legends é muito mais semelhante a um game de muito sucesso Que muita gente conhece chamado B.J.Weld Sim, bem semelhante aquele esqueminha de você trocar as peças de lugar pra formar cadeias de três E explodir assim, aumentando seus pontos Só que a diferença de Gerald's Legends é que para você passar de fase além desse sistema de cadeias Onde você tem que formar fileiras de três peças do mesmo tipo, mesma cor, mesmo sentido No Gerald's Legends você tem alguns objetivos a cumprir na tela Assim como você tem três peças escolhidas que você precisa encher uma barrinha Sem contar que tem alguns espaços na tela que você precisa destruir E aí sim, quando você completa todos esses desafios Destruindo os espaços na tela Enchindo as barrinhas de item Aí sim aparece uma nova peça na tela Que é um bloco Um bloco, é, esses blocos de construção mesmo Ele sempre aparece no canto superior da tela Ou no meio Mas sempre na parte de cima da tela Na primeira fileira Aí você tem que fazer esse bloco descer até embaixo Pra assim sair do game E assim finalizar a tela Então É um game bem divertido Eu gosto muito desse tipo de jogo E já tinha trazido alguns games parecidos com esse Só que esse é bem legal mesmo Até porque tem esse visual Atlantis, Submarino É, tem vários itens pra pegar Você pode tunar alguns itens E o game conta com Conta com três estilos de jogo O famoso Adventure Que todo mundo conhece O Tornalmente, o modo Torneio E também o Freeplay Aquele jogo livre mesmo Os três modos são bem conhecidos por toda a galera que joga esse tipo de game Tem alguns minigames também no jogo E o objetivo do jogo é trazer a glória Atlantida de novo Reconstruindo os seus antigos monumentos, cidades É esse que é o lance do bloco Cada tela que você passa Você ganha um bloco Vários blocos desbloqueiam novas telas E assim continua o game Os jogos de puzzle não contam muito com uma história muito foda Só que são games divertidos Que podem fazer você perder muito tempo Eu sei disso Eu perco muito tempo jogando esse tipo de jogo Às vezes pode se tornar até mais divertido que esses jogos já são Ou outros São que são os jogos rouba serviço Onde você está lá no serviço e na fazer Você perde mais tempo no serviço jogando esse joguinho Do que fazendo outras coisas É assim Há muita gente fazendo isso aí O cara está lá no serviço e ele está fazendo o serviço E ele está jogando um Um Geo Legends Um Luxor Ou o próprio Zulman Dois games que são franquias monstros nesse tipo de jogo Então Para finalizar o Game Dica da Semana Essa é a minha dica dessa semana Geo Legends Para quem gosta de games puzzle De estilo Match 3 É um game formidável Você vai perder muito tempo jogando aí Porque é um game muito divertido Muito divertido mesmo E é isso galera Esse foi o Game Dica da Semana Com o Game Geo Legends Atlantis Se gostou do vídeo aí Não esquece de avaliar o vídeo É muito importante a avaliação de vocês Se não está no canal Se inscreva aí no canal aí Não esqueça de favoritar o vídeo aí E Se possível Compartilhe o vídeo aí Nas suas redes sociais Beleza Falou galera Fiquem na paz aí Tchau 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 Tchau